Olá, boa noite. Imagine que de um mês para o outro a conta de energia salte de 20 para mais de 300 reais. Um reajuste que fez muito morador tomar susto. As reclamações são de Ulisses Guimarães em Vila Velha. Alguns moradores de Ulisses Guimarães se reuniram e mostram as contas de energia elétrica. Eles estão sem entender por que tanta mudança no valor da conta. Esse mês, algumas dobraram de preço, outras triplicaram. Em abril desse ano, a EDP mudou a rede de energia elétrica aqui da rua Maximiliano Ferrari. E desde então os moradores vinham pagando só a tarifa mínima. Só que em setembro, a concessionária voltou a medir o consumo de energia elétrica dos moradores da rua. E o que eles viram surpreendeu. O valor da conta de energia veio muito maior. Esse é o caso do seu Carlos. A conta de energia dele costumava vir em média 200 reais. Mas nesse mês, ela veio quase 700 reais. Eu tenho duas geladeiras e uma máquina de lavar, porque minha cozinha lá no terraço. Leveu o maior susto. Não é possível um negócio desse. Uma conta desse valor, eu não tenho condição de pagar nunca. Os moradores alegam que não tiveram qualquer mudança nos hábitos de consumo de energia. Eles afirmam que nessa época do ano, nem o ar-condicionado está sendo ligado. No mês passado, a minha veio 22 reais. E agora veio 300 e um pouquinho. Então, essa foi a minha surpresa. E o uso da luz, que veio 2 mil quilowatts, que para mim é uma coisa inexplicável. Desde que eles trocaram a rede, veio esse valor. Vinha sempre valor abaixo. Vinha 20 reais, 25 reais, 30 reais. Nunca deixei de pagar uma conta de luz. Aí agora veio esse valor, para mim, exorbitante. Eu não tenho como estar pagando esse valor. Chegou agora esse mês, ela veio um valor muito alto. 235 reais, coisa que eu nunca paguei aqui em casa. Sendo que é coisa simples. A gente não fica durante o dia em casa, a gente está em casa à noite. E recorrendo desses três meses atrás, estava vindo a tarifa mínima. Que era 35 reais, 33 reais. Só que agora esse mês eu tive essa surpresa. Eu não gastei 1.300 e poucos de quilowatts em menos de 15 dias. Alguns moradores estão em busca de uma solução para conseguir pagar a conta. O seu Carlos, por exemplo, vai precisar parcelar. Mesmo assim, eles desejam uma explicação da EDP. Eu vou ter que dividir, parcelar. Eu vou lá no excesso pedir um parcelamento. Olha, gente, a EDP diz que durante um período foi cobrada a taxa mínima dos moradores, porque o funcionário que faz a leitura da medição teve dificuldade de acesso. Só que agora a leitura foi normalizada e o valor foi revisto e calculado com base na média de consumo do morador. A EDP diz que está à disposição para orientação e esclarecimentos. Você pode acessar a internet, tem o site que aparece aqui na tela para você. Tem o WhatsApp que é 27997722549. E tem ainda o 0800 para você entender a situação da sua casa. Um ciclista morreu atropelado na serra. O condutor do caminhão contou para a polícia que o jovem estava empurrando uma bike e teria atravessado a avenida entre os carros parados no semáforo. O caminhoneiro disse que só viu que tinha atingido o rapaz pelo retrovisor. Esse acidente aconteceu na Avenida Norte Sul, em Jardim Limoeiro. O condutor do caminhão transportava combustível, fez o teste do bafômetro e o resultado apontou que ele não havia bebido. Também não havia irregularidades em relação ao veículo. O corpo foi levado ao DML e a vítima não foi identificada. Uma briga por causa de uma dívida que se arrasta há 12 anos por pouco não acabou em morte em Viana, gente. A confusão aconteceu no centro de distribuição de um supermercado. Quem está com a arma em punho nesse vídeo é a vítima. Isso mesmo. O homem de preto conseguiu desarmar o agressor depois de levar algumas coronhadas. Foi ali no chão também que o agressor, ainda de posse da arma, disparou três vezes. Mas os tiros não acertaram ninguém, segundo as testemunhas. Essa briga começou em 2011, quando o agressor teria vendido uma moto para a vítima. Porém, o veículo estava irregular e foi apreendido. Além da moto, a vítima, um fretista de 38 anos, perdeu também o que pagou, R$ 2 mil. Na época, a confusão terminou quando ele deu uma bofetada no agressor. Doze anos depois, os dois acabam se encontrando por acaso aqui dentro desse galpão. Um deles está fazendo a entrega de abóbora, o outro de uma carga de isopor. E aí, toda aquela mágoa registrada lá em 2011, com a venda daquele veículo, volta à tona. Os dois acabam discutindo lá dentro fervorosamente. Só que o agressor já tinha terminado de bater a carga dele e é convidado a se retirar. E vai embora. Aí, a calma e a tranquilidade parece que voltam a reinar aqui dentro. Mas, por pouco tempo. O agressor retornou. Com a desculpa que teria que entregar uma nota lá dentro, ele consegue de novo ter acesso ao galpão. Sai de dentro do carro já armado e vai em direção à vítima. Que, quando vê essa situação, se joga para cima do agressor. E começam ali a discutir e também a brigar. E é nessa hora que a vítima desarmou o agressor que esse vídeo que circula nas redes sociais começou a ser gravado. A briga aconteceu no final da tarde de terça-feira, em um galpão que fica no bairro Soteco, em Viana. Após ter sido desarmado, o agressor fugiu. A PM foi acionada e atendeu a situação classificando como tentativa de homicídio. Os investigadores da DHPP de Viana já estiveram na empresa agora de manhã. Recolheram as cápsulas e foram fazer as diligências para tentar encontrar o agressor que trabalha numa empresa de abóbora na CEAS. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. Imagens mostram o momento em que o policial militar de Minas Gerais mata um cachorro em Guarapari. As imagens foram divulgadas pela CPI dos Maus Tratos Animais da Assembleia Legislativa. Repare no homem de camisa amarela. Ao atravessar a rua, o cachorro avança nele. Isso acontece por duas vezes. Ele coloca a mão na cintura e sobe, e some, na verdade, atrás ali do muro, na imagem. Em seguida, o cachorro volta correndo, já aparece desnorteado e cambaleando. Ele já tinha sido atingido pelo tiro. Numa outra imagem, dá pra gente ver a tutora do cão, que está empurrando o carrinho com a filha de um aninho de idade. O marido dela também está no local. Os dois seguem pela rua, assustados com o que aconteceu. Inclusive, uma criança de 12 anos também estava no local. O cão é esse aí, da raça Golden, chamado Churros. Ele foi socorrido, só que não sobreviveu. A CPI dos Maus Tratos Animais está ouvindo hoje o subtenente da Polícia Militar de Minas, de 52 anos, a tutora do cão e a médica, que atendeu o animal. Depois do fato, o policial foi autuado por maus tratos animais encaminhado ao presídio, mas passou por audiência de custódia e foi liberado sem o pagamento de fiança. Empresários pagaram mais de 200 mil reais de fiança após serem presos por receptação. Eles são acusados de comprar fios de cobre furtados. A Operação Vastos reuniu policiais civis e agentes da Guarda Municipal de Vitória, Vila Velha e Cariacica. O alvo, o comércio de produtos recicláveis, que atua de modo irregular na Grande Vitória, principalmente comprando fios de cobre furtados nas vias públicas. O prejuízo proveniente dessas ações, muitas vezes, é relacionado à cessação, à interrupção de serviços de fornecimento de água, de luz, de conexão. A interrupção desses serviços, por vezes, pode gerar resultados até mesmo fatais. A interrupção do serviço de urgência e emergência, por exemplo, de uma polícia ou de um socorro. Em Guarapari, a investigação demonstrou que os moradores de rua são os principais autores dos furtos e fornecedores dos pequenos comerciantes de recicláveis. Tivemos cinco prisões em flagrantes, o que foi muito importante para uma resposta para a cidade, porque havia um incômodo, principalmente em relação a furtos de fios de energia da cidade. Em Vila Velha, Cariacica e Vitória, a ação é parecida, mas nesses locais, os alvos foram os comércios de grande porte, que chegam a movimentar até um milhão de toneladas de metais por mês. De acordo com o delegado Guilherme Eugênio, são empresas de fachada legal, mas de transação comercial, nem tanto. Para legitimar os materiais de aquisição duvidosa, usam notas de outras aquisições. Essas notas normalmente mencionam 5 mil quilos de cobre misto. Paga-se imposto sobre a expedição dessas notas, mas, posteriormente, elas são usadas para legitimar a posse de qualquer cobre. Durante essa operação, 7 comerciantes dessa área de recicláveis foram autuados. 5 deles pegam em flagrante, 4 desses em Vila Velha. E acreditem que, para não ficar na cadeia, eles acabaram pagando, ao todo, 240 mil reais em fianças. Mas, olha, eles foram liberados, porém, vão continuar em observação, sendo vigiados pela polícia. Isso porque esses comerciantes estão comprando material irregular. Fios de cobre que são furtados, em sua maioria, por moradores de rua, em vias públicas. Fios que ficam, olha, muitas vezes expostos, como aqueles ali. Dois deles pagaram 75 mil cada um de fiança, totalizando 150 para um estabelecimento. Um pagou 40 mil reais de fiança e um terceiro do estabelecimento pagou 100 mil reais de fiança. Chegamos aos receptadores, nós vamos diminuir esse número de furtos. E foi recapturado um dos 14 detentos que fugiram de unidades prisionais aqui na Grande Vitória. De Orlevan Andrade de Jesus estava a mais de 100 quilômetros do complexo de Churim, Vila Velha. Ele foi encontrado pela polícia militar na cidade de Atílio Viváquo, no sul do estado. Outros seis detentos da mesma penitenciária e sete do centro de detenção provisória da Serra seguem foragidos. As fugas aconteceram na véspera do feriado e também na última segunda-feira. A seguir, vereadores aprovam o aumento do próprio salário e ainda criam o décimo terceiro para eles mesmos. É já já. Foi enterrado o corpo do terceiro e último adolescente assassinado em Soretama. Carlos Henrique Trajano, de 15 anos, foi velado hoje à tarde e sepultado no cemitério de Soretama, mesmo local onde os dois amigos também foram enterrados. Os três adolescentes foram mortos por traficantes da região. Os jovens desapareceram no dia 18 de agosto e os corpos só foram localizados 14 dias depois em uma plantação de eucalipto. Quatro suspeitos do crime já estão presos. Recebeu alta o homem baleado por um agente socioeducativo. O crime foi na última sexta-feira em Cariacica. No mesmo momento, o agente também matou um caminhoneiro cunhado da vítima. A família teme agora que o suspeito ganhe a liberdade. O tiro entrou pelas costas e saiu na barriga. Esse colete serve de sustentação para a coluna fraturada. O rim também foi lesionado. O outro tiro passou de raspão atrás da orelha. Por pouco, não atinge a cabeça. A vítima é o eletricista de 44 anos, cunhado do caminhoneiro Josivan Conceição de Souza, assassinado no último dia 7, aos 35 anos. A gente estava comemorando o meu aniversário, como todo ano a gente faz. Chegamos, tomamos umas três ou quatro cervejas, brincamos. E só lembro dele chegar em mim logo depois, de uma meia hora depois. E me chamou para ir embora. Mas só que antes de ir embora, ele pediu um lanche, né? Que é um lanche para a criança dele e para mim as duas crianças. E o que eu ouvi só foi os pipocos. Daí para cá, eu não me lembro de mais nada. Josivan e o cunhado foram baleados em um bar no bairro Santa Luzia, em Cariacica. O agente socioeducativo do IASIS, Tiago Muniz Souza, foi indiciado como autor dos disparos. Ele aparece nesse vídeo alterado e com a arma em punho após o crime. O motivo seria um desentendimento com Josivan. Outros colegas meus me contaram que uma hora antes do acontecido, ele já estava dando, mostrando uma arma para a comunidade. Outro colega também chegou a dizer que ele falou que estava doido por uma confusão, que ia ali arrumar uma confusão. E também fiquei sabendo também sobre o acontecido que ele fez com o de menor, né? Que botou uma arma na cabeça do de menor, uma criança, né? Por causa de uma pipa. Se ele fez isso com a criança por causa de uma pipa, imagine, né? O caminhoneiro foi assassinado na frente do filho de seis anos. A tia conta o trauma vivido pela criança. Tem sido muito difícil para o meu sobrinho, em especial ele, porque só tem seis anos, né? E estava presente na hora da fatalidade. Ele está muito abalado, desde então tem tido febre todos os dias. Não está conseguindo ir para a escola. Tem que ter alguém a todo momento com ele, entendeu? E assim, parou tudo lá em casa. Eu não estou indo trabalhar, a minha irmã não está, a minha cunhada. Meu pai nem se fala, está extremamente desorientado, está dando dó aos meus pais. Está difícil, cara. A justiça tem que ser feita, tá? A Secretaria de Justiça confirmou que o agente socioeducativo segue preso no centro de triagem de Viana. A família teme que Tiago Muniz deixe a prisão na audiência de custódia. Eles consideram o histórico agressivo do agente como um fator de risco para a própria segurança. Nós não vamos nos calar enquanto não ter certeza que esse homem vai ficar atrás das grades, porque o nosso medo é que ele saia a qualquer momento, porque isso é possível, entendeu? E só vamos nos calar mesmo quando a justiça for feita. Olha, o agente socioeducativo se apresentou na delegacia no último sábado e está preso desde então. Vereadores de Guarapari aprovaram um aumento de mais de 100% nos próprios salários e ainda criaram um décimo terceiro. A sessão extraordinária aconteceu nesta terça-feira e foi bem rápida, viu? Durou apenas oito minutos. Foi convocada por WhatsApp. Com a aprovação, os salários passam de R$ 6.900 para R$ 15.000 a partir da próxima legislatura de 2025. Para justificar esse reajuste, os vereadores se basearam no aumento dos deputados estaduais. Mas na mesma sessão, os vereadores também votaram a favor de um décimo terceiro salário. Afirmaram que todos os trabalhadores, de um modo geral, possuem um décimo terceiro. Então, não poderia ser diferente para os agentes políticos. Votaram de forma contrária aos projetos, né? Os vereadores Rodrigo Borges, do Republicanos, Isaac Queiroz, do PP, professor Luciano, do PDT e Rosana Pinheiro, do Cidadania. O impacto aos cofres públicos na Câmara de Guarapari para 2025 será de quase R$ 2 milhões. Bora mudar de assunto, gente? Um aplicativo lançado hoje pela Marinha do Brasil promete mais segurança para as embarcações. Ele usa o sinal de rede de telefonia celular para acompanhar a posição em tempo real de quem usa essa plataforma. Isso vai facilitar o socorro no mar em caso de acidentes. O estado tem mais de 17 mil embarcações de pequeno e médio portes. O Ricardo, que é proprietário da marina mais antiga do Espírito Santo, aprovou a novidade. Vai dar muito mais segurança para os nossos clientes irem ao mar e terem a segurança de que a Capitania dos Portos vai estar ciente da navegação deles e acompanhando ao vivo, em tempo real, a navegação e se está tudo correndo certo. O aplicativo é voltado para embarcações de pequeno e médio portes, como atividades de pesca, turismo náutico e transporte comercial de passageiros e de carga. A principal função é ajudar a marinha a preservar a vida humana no mar. A preocupação única desse aplicativo é a gente, aqui na Capitania, ter condições de fazer um acompanhamento para, caso haja algum tipo de problema, a gente possa reagir rapidamente por intermédio de um protocolo, de uma busca para ajudar aqueles que estão com algum problema no mar. O Álvaro, que preside a colônia de pescadores há mais de 20 anos, acredita que a tecnologia vai trazer mais segurança no mar. Achei que isso foi um grande começo, entendeu? Porque, às vezes, nós estávamos trabalhando só com celular, mas aí, quando chegar a celular certa parte, você não consegue entrar em comunicação com ninguém. Agora, com esse aplicativo, acho que vai dar... Precisa espalhar para todos os pescadores, não só de Vitória, entendeu? Mas de todo o Espírito Santo, para saber o que está acontecendo. Bacana, por isso que a gente está divulgando aqui também. O aplicativo já está disponível nos sistemas Android e iOS. Paranaense. A seguir, a movimentação no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, para o duelo rubro-negro, em Cariacica. É, já, já! O Flamengo enfrenta o Atlético Paranaense logo mais em Cariacica. A partida é às 9h30 da noite, no estádio Kleber Andrade. Bora pra lá! O repórter Matheus Souza já está no local acompanhando essa movimentação. Vai ser de casa cheia, né, Matheus? Boa noite! Boa noite, Isabela, e a todos que acompanham o Tribuna Notícias. A expectativa para o jogo do Flamengo contra o Atlético Paranaense está muito grande, Isabela. A gente está acompanhando essa situação desde ontem. Logo com a chegada do Flamengo, centenas de pessoas se reuniram ao redor do hotel, onde eles estão hospedados na Enseada do Suar. A gente passou por lá por volta das 5h da tarde e tinha muitos torcedores aguardando na porta do hotel para conseguir uma foto, um autógrafo. A gente veio aqui para o estádio e a movimentação ao redor aqui do Kleber Andrade começou pouco antes das 6h, com diversos vendedores ambulantes já montando suas barraquinhas, montando seus negócios. E as pessoas foram chegando pouco a pouco. E o clima só vai aumentando. O clima de expectativa só aumenta conforme vai chegando perto do jogo. Vamos conferir na reportagem o que eu e o Cristiano Mauro preparamos. Contado pelos torcedores, na porta do hotel, lá está ele. Wesley França, ídolo rubro-negro que foi descoberto pelo capixaba Sávio. O lateral direito não poupou a caneta, viu? Distribuiu autógrafos e fez a alegria da torcida. É um sonho realizado que é um torcedor desde sempre, sabe o quanto isso é gratificante para a gente, o quanto é gratificante estar perto deles. É mostrar o nosso carinho, passar um pouco de força para eles e torcer para que isso mostre no resultado do jogo. Consegui tirar foto, fiquei bem feliz, né? Muito difícil o Flamengo estar aqui no Espírito Santo e quando tem a oportunidade, estar aqui para prestigiar o time e poder acompanhar os jogadores é muito gratificante, né? Muito legal porque eu estava aqui desde cedo, mas eu gosto muito dos jogadores também. A entrada do hotel estava assim desde ontem. Teve gente que fez questão de chegar bem cedo para ver os ídolos de perto. Toda vez que eles vêm, eu venho aqui, porque eles só ficam nesse hotel aqui, né? Eu sou muito flamenguista. Queria ver o Bruno Henrique, mas ele não vê, ele está machucado. Bruno Henrique, Gabigol, olha, estou até chorando emocionado que eu tenho um sonho de receber um abraço deles. Queria tirar uma foto com o Pedro, com o Pedro, o Gabigol, quem sabe? O Everton Ribeiro. Queria também ver o Gabigol tirar uma foto, mas está interditado. Gabigol foi recebido com festa. Bem diferente da recepção que teve o presidente do clube, Rodolfo Landin. Os jogadores seguiram direto para o hotel. Nada de fotos ou autógrafos. Nas redes sociais, o clube publicou fotos de Gabigol e Everton Ribeiro interagindo com alguns torcedores. O Flamengo entra em campo contra o Atlético Paranaense logo mais às 9h30 da noite. A partida vai ser aqui, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, e vale três pontos pelo Brasileirão. Atualmente, o rubro negro carioca tem 39 pontos e é o quarto colocado na tabela. Já o Atlético Paranaense, que desembarcou em Vitória ontem à tarde, tem 34 pontos e é o sétimo colocado. Para o Furacão, a partida de hoje tem clima de revanche. Há dois meses, o Atlético foi eliminado pelo Flamengo da Copa do Brasil. Já para o rubro negro carioca, uma vitória significa a vice-liderança do Brasileirão. O jogo hoje é Flamengo 3x0. Acho que vai ser 2x0. 2x1. 2x0. 3x1. 2x1. Vai ser um jogo apertado que a gente está um pouco desfalcado, mas acho que a gente ganha esse jogo. Boa noite. Pois é, o ônibus Atlético acaba de chegar nesse exato momento. Os portões foram abertos às 7h30. O palvoroço aqui é muito grande. O jogo começa por volta das 9h30 da noite. Os ingressos estão esgotados. Mais de 19 mil pessoas são esperadas aqui no estádio Kleber Andrade. Os ônibus foram reforçados. Cerca de 12 ônibus extras no Transcall estão circulando dos terminais e aqui nas imediações do estádio Kleber Andrade. Os motoristas que forem vir para cá têm que ter paciência. Isso porque na BR-262, diversos pontos de congestionamento já foram identificados. Principalmente no sentido Vitória, Vila Velha. E a segurança foi reforçada. A Polícia Militar, o Batalhão de Trânsito e o Batalhão de Missões Especiais estão aqui para garantir a segurança para todas as pessoas que forem ver. Isabela, é com você. Obrigada, viu, Matheus? Matheus pegou um momento importante, né? A chegada do time ali. As pessoas ficam mais animadas, exaltadas. Mas está aí, casa cheia. Dezenove mil e quinhentas pessoas vão assistir, compraram o ingresso, vão assistir um jogaço que vai acontecer logo mais. Nove e meia da noite, a família inteira completa. É isso aí, muito bom, gente. Tênis fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Uma boa noite e até amanhã. Uma boa noite e até amanhã.